Os combates e os raios aéreos não param na Síria a pouco mais de 24 horas da entrada em vigor do cessar das hostilidades que deve acontecer esta sexta-feira à noite. Dos subúrbios da capital damasco, em Daria, chegam imagens de explosões provocadas por bombas lançadas a partir de aviões e combates em terra com artilharia pesada. As cerca de 200 mil pessoas que estão cercadas pelo autoproclamado Estado Islâmico há vários meses em Deir al-Zor, na parte oriental da Síria, receberam nas últimas horas a ajuda humanitária da ONU. Foram lançados de paraquedas, alimentos, água e medicamentos. Entretanto, de Alep surgem vídeos de alegados membros do Daesh a mostrar documentos de identificação de elementos do exército de Bashar al-Assad mortos em combate. Cinco anos depois, a guerra civil na Síria já vitimou cerca de 250 mil sírios e desalojou milhões de pessoas que tentam fugir da guerra, muitas delas arriscando a vida para chegar à Europa para pedir asilo.